E aí pessoal, semana das crianças com feriado, não pode faltar atividade para entreter essa galerinha. E o Bom de Santos também tem muita dica boa para você curtir os dias de folga. Olha só! O Sesc vai promover uma atividade externa na Fonte do Sapo. A proposta do espetáculo de dança Ninhos, da Balangandança Companhia, é que o público veja, ouça, sinta e participe. A primeira edição da Feira de Negócios e Entretenimento, Planeta Kids e Teens, vai ter mais de 70 estandes dos mais variados segmentos que atendem este público. Além de uma programação especial de shows para entreter essa garotada. Na peça O Circo Sem Teto da Lona Furada dos Bufões, os palhaços Bufão, Panfeto e Pafim lutam para não deixar que a magia e a beleza circense cheguem ao fim. E pra você que adora quadrinhos, tem a Santos Comic Expo. Os visitantes vão poder conhecer conceitos e técnicas que envolvem a produção de HQs, além de conversar com profissionais responsáveis por criações na nona arte. Aí foi pro camarim eu, pedi lá. Para os adultos que já se divertiram muito com Sérgio Malandro na infância, tem o show Malandramente. Na sessão de stand-up comedy, o público vai rir a valer com as novas piadas e com os trejeitos já conhecidos do humorista. E tem balada com muito pagode. Bateu saudade a festa, traz os shows de Dilcinho e Sorriso Maroto, com seus repertórios de sucesso. O maior festival de cerveja artesanal da Baixada Santista retorna a Santos com mais de 30 cervejarias artesanais, food trucks, espaço kids, shows e muito mais. E também tem a Expo Y, com as delícias da culinária mineira preparadas ao vivo durante a feira. Doces, salgados, cachaças, bora? Santos continua concorrendo ao prêmio Top Destinos Turísticos do Estado de São Paulo. Para votar é bem simples. Entre no site votetop.com.br, preencha seus dados e indique Santos como a cidade do seu coração. Um excelente feriadão para vocês. Todas essas dicas e muito mais estão disponíveis no portal turismosantos.com e também nas redes sociais.